Vamos falar de uma festa que completa 33 anos, a maior feira de negócios do Vale do Aço estará início em 19 de julho e vai até dia 21, praça de alimentação, palestras técnicas e encontro de negócios numa área de 20 mil metros quadrados, 250 expositores, contam as horas para reencontrar o público, que este ano tem estimativa recorde de 30 mil pessoas. Olha só, tá aqui, pode balançar. Os preparativos para edição deste ano da Exposipa estão a todo vapor. Na área do evento, operários já trabalham na montagem dos estandes. Serão mais de 300 empresas participantes do Brasil e do exterior, a maioria delas do Vale do Aço, nos mais diversos segmentos. A programação de uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços foi anunciada durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira. A expectativa é enorme, a gente está com todo o preparativo em curso, pronto para receber todos os expositores e todos os visitantes. A gente está com cerca de 20 mil metros quadrados de área de estandes, são ao todo 350 estandes, cerca de 50 estandes a mais do que o ano passado. São 301 empresas, cerca de 25 a mais do que o ano passado. A gente tem um crescimento muito importante de cerca de 20% da área comercial. Os expositores ainda terão a oportunidade de fazer network com grandes empresas nacionais e internacionais. Trata-se do encontro de negócios. Sim, o encontro de negócios é a cereja do bolo nosso, que é o momento que a gente encontra, a gente coloca juntos compradores e demandantes, são grandes empresas demandantes e os vendedores ou os expositores. Então, nesse momento, são feitos cerca de 1.500 reuniões e esse é o momento de grandes oportunidades de negócio. Uma das novidades deste ano é a Exposipa Social. Em um espaço reservado, entidades sócio-assistenciais do Vale do Aço vão poder divulgar suas atividades, projetos, além de prestação de serviços para os visitantes durante a exposição, que será realizada entre os dias 19 e 22 deste mês. É uma novidade a Exposipa Social, está começando pequeno, mas é um momento que a gente consegue, através de expositores, patrocínio para que entidades sócio-assistenciais aqui do Vale do Aço possam estar mostrando suas atividades. Segundo o diretor da UZIPA, a feira é uma ótima oportunidade, seja para pequenas empresas, empresas iniciantes e até mesmo aquelas com grande atuação no mercado. As demandantes são a CSN, como eu falei, novidade, a Vale, como eu falei também esse ano, novidade, a UZIMINAS, a PERAM, a CELOMITAL TUBARÃO, a CELOMITAL PECEM, a VALOREC, CENIBRA, basicamente. A edição deste ano da Exposipa ainda contará com uma mega praça de alimentação, além de shows regionais todos os dias. A entrada é gratuita, porém, para visitar, é necessário fazer o credenciamento no site da Exposipa. Então a gente acredita que esse trabalho será muito movimentado e que possa crescer aí ao longo dos anos. Viva a Exposipa! Progresso para a região do Vale do Aço.